Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre, é meu amigo, Bradesco, o lançamento do Centurion The Centurion Lounge, The Centurion America Express do Bradesco Vocês devem se lembrar que eu tinha dito aqui no canal que em meados de julho para outubro o Bradesco lançaria o cartão Centurion de metal, inclusive ele tinha à disposição desse cartão na sala VIP, é a America Express Centurion em Guarulhos eles tiraram depois, mas ficou aquela marca que o Bradesco lançaria fomos atrás da informação e realmente eles estavam preparando o lançamento do cartão e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal, hoje Pois é meus amigos, minhas amigas, o Bradesco preparou com muito carinho aí o cartão Centurion da America Express ele é um dos maiores cartões da America Express do mundo, ele é um cartão voltado ao luxo, à sofisticação um designer de cartão de primeira que é o Centurion America Express, o cartão preto da America Express esse cartão é emitido em alguns países, como os Estados Unidos, é o principal polo do cartão no entanto, o Santander trouxe para o Brasil esse cartão com a chegada dos cartões America Express do Santander para o Brasil o America Express Gold Card, o The Platinum Card e o Centurion Card Pouco se fala do cartão Centurion do Santander, como vocês sabem as regras de pontuação desse cartão é por gastos mensais podendo no máximo chegar a um milhão de pontos na esfera Membership Rewards lá no Santander as regras desse cartão não são muito claras mas nós temos dois membros do canal que tem esse cartão com mais de 10 milhões de investimentos no Santander Private no entanto, o Bradesco, nós fomos atrás das informações com nossos gerentes aqui, parceiros, os gerentes que nos ajudam com a abertura de contas e coisas afins pelo canal e nós descobrimos algumas informações desse novo cartão do Bradesco o Centurion a princípio esse cartão terá aí uma regra de exigências no Private de 15 milhões de investimentos ao Bradesco as regras de renda, se vai ser aprovado ou não, não foi dito para nós mas a princípio 15 milhões de investimentos ao Private a outra regra que nós descobrimos aqui foi que o cliente Prime Top Tier que tem uma renda de 200 mil reais com o Bradesco e um limite pré-aprovado de 500 mil reais seria possível e elegível a este cartão o Centurion America Express preto do Bradesco gente, essas informações tudo vieram através de mensagens via WhatsApp a gente não tem documentos comprovando do Bradesco que tudo isso seja verdade então nós estamos publicando baseado no que os gerentes parceiros estão passando talvez eles tiveram reuniões e alguns deles devem ter perguntado talvez nas reuniões do lançamento do cartão e esqueceram de perguntar anuidade, esqueceram de perguntar de benefícios o que você sabe é que esse cartão tem acesso ilimitado ao Priority Pass como vem acontecendo com o do Santander ilimitado ao Priority Pass titular, os adicionais e oito convidados ilimitados a salas VIP do Priority Pass além de acesso ilimitado a sala VIP Centurion em todos os aeroportos onde tem o America Express e existe aí a sala espaço Centurion o cliente de cartão preto do America Express pode acessar independente de quem foi o banco emissor se é dos Estados Unidos, se é do Santander, se é do Bradesco não importa é um cartão Centurion, ele tem acesso livre a sala VIP Centurion, espaço exclusivo do Centurion e outras regalias, mas como no caso do Bradesco acesso ilimitado a salas lounge Bradesco acesso ilimitado a salas parceiras do Bradesco acesso ilimitado ao Centurion e também as salas do Priority Pass bem, como você sabe, esse cartão é um cartão de luxo um cartão de metal, um cartão poderosíssimo ou seja, não é qualquer um que tem 500 mil de limite com o cartão do Bradesco eu pelo menos não conheço nenhum membro do canal que tenha 500 mil de limite com o Bradesco o máximo que eu já vi foi 350 mil clientes do Bradesco pode ser que esse membro consiga dar um upgrade ao limite e tentar pedir o cartão Centurion pelo Bradesco bem, como vocês sabem esse cartão é voltado ao luxo do alta renda então não é qualquer cliente que vai ter esse cartão primeiro, a anuidade do Santander é 10 mil reais a pontuação do Bradesco é 5 pontos por dólar gasto ou seja, o de Santander que é inferior porque é inferior porque o Santander as regras de pontuação se você pegar todos os pontos que se você conseguisse bater a meta daria 3.8 a conversão do Santander o do Bradesco é 5.0 nas compras do dia a dia ocorre que o do Bradesco ele tem mais um pouco mais de benefícios que seria as salas parceiras a sala VIP Club as salas AMBAR as salas Laude Bradesco e a sala Centurion então o custo desse cartão é um pouco mais do que o do Santander devido aos benefícios que ele traz acessos ilimitados ao Priority é uma prática do American Express para esses cartões que tem hoje no país e também fora do Brasil eu tenho o De Platinum Car o De Platinum Car também é ilimitado ao Priority Pass com dois convidados você viu do Santander o Centurion é ilimitado com oito convidados o cartão Gold americano tem dois acessos a sala Plaza Premium Lounge então só para que você saiba como que seriam essas regras desse cartão a anuidade do Bradesco nós não temos ainda mas a princípio pode acontecer que essa anuidade ela seja igual o equivalente a do Santander ou um pouquinho mais cara porque esse cartão do Bradesco ele parece que vem como sendo o melhor cartão Centurion do Brasil e o Bradesco como vocês sabem já tinha um contrato há muito mais tempo que o Santander pela American Express e o Bradesco nunca trouxe esse cartão para o Brasil o Santander trouxe primeiro só que o Bradesco trouxe um cartão de metal o American Express do Bradesco de metal que ele é exclusivo com edição limitada aos seus clientes o Santander trouxe o de plástico só que o de plástico do Santander ele te dá dois acessos ao Priority Pass o do Bradesco de plástico não te dá nenhum acesso ao Priority Pass só que o de metal do Bradesco dá dois acessos ao Priority Pass então é um cartão mais exclusivo mais luxuoso esse cartão American Express de metal do Bradesco e agora ele traz um cartão Centurion que também é de metal e também outro cartão luxuoso então estima-se a anuidade ela ser idêntica ao do Santander ou maior que o do Santander devido aos benefícios mas do Bradesco tudo se espera para ganhar mercado pode ser que venha com uma nova uma grande campanha para captar esses clientes investidores para trazer para o Private e ganhar então esse mercado de investidores no Private com o cartão Centurion do Bradesco então não desanimando vocês ele não é um cartão que vai ser liberado para clientes por relacionamento do Bradesco Prime por exemplo nós vimos aqui que a gerente deu que o Prime Top Tier com 200 mil de renda mais 500 mil de limite é possível ter o cartão lógico passa para análise de crédito no entanto as perdas causadas ao cartão Centurion é baixíssimo ou seja quase zero porque eles escolhem a dedo o cliente que é altíssimo investidor então dificilmente um cara que tem ali por exemplo 20 milhões 30 milhões 50 milhões ele vai tirar o dinheiro do banco que está ganhando e ainda mais ganhando um presente desse que é um Centurion no entanto a anuidade desse cartão Centurion fora do Brasil é 25 mil reais em média nos Estados Unidos é 5 mil dólares se você multiplicar por 5 vai te dar 25 mil anuidade caríssima do Santander 10 mil reais então nós nunca tivemos no Brasil um cartão de crédito com anuidade tão elevada como essa e quem traz primeiro para o Brasil é o Santander com 10 mil reais depois nós temos um segundo cartão muito caro também que é o The One do Itaú 4 mil reais para o Private e para o Personality depois nós temos o Grafenic previsão de lançamento com anuidade 3,860 seria o terceiro cartão mais caro depois teríamos o cartão do Bradesco mais um cartão com anuidade alta 1,860 o Visa Infint é Eterno depois teríamos um outro do Bradesco que é o America Express por 1,680 e assim descendo a escala aos cartões de 1,500 e 1,400 só para você ter uma ideia então o Bradesco ele já traz um cartão que tem anuidade cara que é o Visa Infint é Eterno mas ele compensa pelos benefícios que traz o Visa Infint é Eterno e o cliente do Bradesco que pega o Centurion e pega o Eterno ele estaria completo porque o Visa Infint é Eterno pontua 4 pontos por dólar gasto e limitado ao Lounge Key o Dragon Pass o titular os adicionais e 12 convidados e já o America Express Centurion ele te dá acesso ilimitado ao Priority Pass para o titular adicionais e convidados ou seja os dois cartões do Bradesco teria todos os benefícios de sala VIP que tem no país e fora do Brasil então Priority Pass Lounge Key e Dragon Pass você teria essa dupla de cartões bons top do Bradesco agora no Brasil o Centurion e o Visa A Eterno tá aí pra vocês aí alguma um release aí uma uma pincelada do que está acontecendo com os cartões lançamento do Bradesco nós divulgamos aqui também no canal o cartão C6 Bank lançamento esse daqui que pontua 2.0 novo cartão do C6 e não para de lançar cartões Black Infinity e novos cartões América Express no Brasil devido a a gama de cartões alta renda crescendo muito aqui no país espero que vocês tenham gostado vamos para os abraços então Sérgio de Paulo um grande abraço Jairo Falcão um grande abraço Bruno Marquinhos um grande abraço Cláudio Teixeira um grande abraço pra você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus Tchau Tchau